Uma confraternização de Natal em família terminou em morte no Noroeste Gaúcho. Uma jovem de 19 anos foi assassinada com um tiro e o principal suspeito é o namorado da vítima. Vitória Gabriele Nardes teria tido uma discussão com o namorado de 23 anos. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira em Ijuí. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu e morreu durante atendimento. Ouvidas pela polícia, a mãe e a irmã de Vitória confirmaram que o namorado é o autor do disparo. Outras testemunhas ainda devem prestar depoimento. Ainda, segundo a polícia, não há registro de agressões anteriores envolvendo o casal. Outras testemunhas